Música 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 Oi, beleza pessoal? Aqui é o Wildon E seguinte, ma oi Olha o filme dela falando ma oi Ela vai ser a atriz também Por isso que ela tá meio assim Seguinte, isso aqui vai ser o roteiro Basicamente a gente vai fazer um vídeo baseado em super poderes. Muita gente vai relacionar a Harry Potter porque é de mago e mágico e tudo mais, só que na verdade não é exatamente isso. Bom, olha aqui e já já vocês vão ver a gente começando a gravar esses atos takes. O final... como é que eu falei a frase? Final inevitável. A não ser a minha vitória. É louco. Feita. Muita. Meninas eu vou falar olá seromaninhos. Eu tô fotometrando. Ó o Ijo. Tá vendo aqui? O Ijo tava 3 minutos, ele tava muito estourado, ó. Tava muito aberta onde a frase. Basicamente vai ter ela com medo e com o ônibus aqui a gente vai estar atingindo vários poderes do outro. Além de estar com medo, vai dar os impactos, saca? Se não estivesse com medo, a gente só vai botar a varinha aqui pra poder aparecer por causa dele. Pra isso? Vá. Tchau. 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 What the fuck? Bibi de bola. Bibi de bola. Bibi de bola. Encolta de novo, do jeito que você tava. Volta a ficar ofegante, né? Refaz, né? Joga o cabelo. Gravando. Corta. Meu Deus do céu. Na hora que mostra de lado, tipo, minha vitória. Aí os dois começam a ir. Na verdade não, no final mostra os dois se batendo e acaba. Acabou a edição de vídeo. Isso de um anjo. Faz um atriz. Gravando. Tchau. Todas as suas tentativas serão falhas. E o resultado... É isso aqui mesmo. Tchau. 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 Tchau.